Brincadeira para fazer em casa com materiais alternativos. Oi pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo para trazer uma brincadeira para vocês fazerem em casa. Curiosos? Então, fica aí ó, de olho no canal. Roda a vinheta! Você vai precisar de uma caixa de papelão, rolinhos de papel higiênico e uma régua. Use uma régua para fazer a medida dos rolinhos e cortar em três partes iguais. Como brincar? Coloque a caixa de pé em frente a você. Segure a régua inclinada, posicione o rolinho na ponta da régua. Você irá soltá-lo. O objetivo é fazer com que este rolinho entre dentro da baliza. Se inscreva no canal. Se você não tiver uma régua, use uma tira de papelão. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário se você conseguiu fazer a ideia. Para mais novidades, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.